Você sente o sherry? Engraçado, eu também consigo sentir um pouco de... Frutacinho Amigos do Whisky, eu sou o Carlos Henrique Este é meu canal Whisky Review E hoje estamos aqui para falar deste whisky aqui 15 anos Que é o Glingariô Glingarió Ou se você pegar a origem da palavra do dórico que eles dizem no site Glingari Ele é um 15 anos Sherry Cask, maturado só em barris Sherry Cask Oloroso Sherry Cask Oloroso E ele tem um ABV de 53.7 E essa, apesar de não ser uma destilaria que a gente ouve falar muito É uma das destilarias mais antigas da Escócia Fica na região das Highlands Ela foi fundada em 1797 Então aqui está a garrafinha É um whisky de excelente qualidade Muito bom mesmo É um 15 anos Maturado em Sherry Cask Oloroso E nós vamos prová-lo aqui e ver se vale a pena Ok Essa daqui é uma caixinha de papelão resistente Mas nada de anormal Aqui fala um pouco a respeito da destilaria Dá um pouco das informações Notas de degustação também fala um pouco aqui Fala do John Alexander Manson Os fundadores da destilaria tem assinatura aqui Ele tem 700 ml E nós vamos provar e ver se realmente vale a pena Hoje eu estou no dia de degustação do Sherry Então eu já acabei de degustar o Macallon Edition nº 4 Que também é um Sherry Cask Só que sem idade declarada Então se vocês quiserem depois olhar o vídeo Aproveita e já curte o canal aí Porque sempre que tem notificação nova Você recebe E fica sabendo um pouquinho dos whisky Do custo-benefício Enfim Como eu já falei Esse daqui é um whisky que ele tem 53.7 Aqui vem falando que ele é produzido nas Highlands Fala que ele é rico, encorpado Com características de maturação do holoroso Sherry Cask Enfim Com a fusão de apimentado e frutas secas Então a gente já tem um pouquinho De informações aqui Para falar a respeito do whisky Aqui tem a tampinha Falando a idade de fundação Que é 1797 É uma garrafinha assim Que não tem nada demais assim na apresentação Mas que tem qualidade Isso aqui tem gente E vamos direto ao ponto Vamos direto ao que interessa Isso aqui são os aromas e os sabores Certo? Quando a gente começa a ver a parte da oleosidade Ele tem uma oleosidade boa As lágrimas estão começando a se formar Descer lentamente Não são muito espessas As lágrimas estão começando a se formar Descer lentamente Então a gente acredita que vai ter uma certa cremosidade Aqui nos sabores Partindo para os aromas Você sente bem Os aromas Sherry Mas eu também consigo sentir mais aqui presente Os aromas dos barris de carvalho Ele é um whisky que tem 53.7 Então você consegue sentir a potência dele nos aromas já Não sei que tem um barulho de obra no fundo aí gente Mas é que estão fazendo obra direto aqui no prédio E se eu for ter que esperar dispararem as obras para fazer vídeo Vai ser difícil E como eu estou numa pegada muito E como eu estou numa pegada muito pesada de trabalho Eu estou Consegui parar um pouco hoje para gravar esses vídeos aqui Porque Se eu não parar para gravar Eu vou ficar mais um bom tempo sem gravar nada para vocês E a intenção é sempre colocar algo novo no canal Como eu falei Você consegue sentir bem os aromas aqui do Sherry Eu consigo sentir bem o amadeirado Engraçado Eu também consigo sentir um pouco de Fruta seca, sabe? Como se fosse uma amêndoa no fundo E apesar de ele ser um Ace Sherry Você ter as características Ace Sherry aqui Ele tem um aroma diferente Ele não tem aquela presença de chocolate Que eu costumo sentir em alguns whisky Sherry Você consegue sentir um pouquinho de caramelo Sabe Sabe aquele caramelo Aquela calda de açúcar Quando você derrete Também é bem presente Os aromas do barril de carvalho Aliás, eu acho que o que mais se destaca aqui Você sente um pouco do Sherry Do amadeirado O açúcar caramelizado Eu acho que é bem presente aqui também Ameixas Eu também consigo sentir um pouco aqui Sabe quando você faz o pudim Tem aquela calda de ameixa Bem interessante, gente Esse aqui você tem as características do Sherry Só que são um pouco mais sutis E esse daqui por a porcentagem alcoólica ser um pouco maior Se você fica assim Se você cheira demais por muito tempo Você acaba adormecendo um pouco Deixando de sentir um pouco os aromas Então você tem que sentir um pouquinho Dar um tempinho e sentir de novo Porque senão você A proporção alcoólica é alta Você começa a parar de sentir os aromas Que estão bem presentes aqui Mas é porque Você vai sentindo muito tempo Você vai adormecendo um pouco o seu olfato E ele é bem interessante Porque Ele tem uma peculiaridade aqui No aroma dele Que você sente o Sherry Você sente um pouco das frutas secas Você também consegue sentir alguma coisa cítrica No fundo aqui, sabe? Então você tem Sherry Frutas secas Um aduscado Um caramelizado E um leve cítrico Talvez uma maçã caramelizada aqui E você sente também um pouquinho de bala de café, sabe? É bem gostoso Você sente o Sherry Ele é presente Mas não é muito forte o Sherry Você sente um pouco desse caramelizado E é como se fosse Uma compota de frutas, sabe? Alguma coisa frutada aqui Que traz alguma coisa de cítrico aqui E um pouquinho que lembra Cara, um pouquinho de Bala de café mesmo, sabe? Bem interessante, gente Agora Vamos aos sabores Saúde Você sente a potência A força dos 53,7% Você sente o Sherry Esse pouquinho de caramelo também Eu sinto também no aroma Ele vai dando uma ressecada na sua língua Nossa, ele é bem saboroso Bem gostoso E ele é bem diferente do Edition número 4 Que eu acabei de provar Como eu já falei Vejam o vídeo lá Que é legal também É um whisky também Que eu fiz o review Vale a pena vocês olharem Vou provar mais um pouquinho Saúde É, gente Ele é bom Agora veio O Sherry com força Frutas vermelhas vieram muito Assim Frutas secas vieram Bem forte Assim Nos aromas É um Sherry de respeito Muito bem feito 15 anos Ou seja Aquela velha regrinha Tem no mínimo whisky Com mistura de 15 anos Aqui Eles podem colocar whisky Mais velhos Para dar uma complexidade maior Vamos à finalização Saúde Finalização Apimentado E muito Sherry E frutas vermelhas É isso Acho que o mais característico Desse whisky aqui É realmente um whisky Bem feito Bem equilibrado Impressionante, gente Como ele tem 53.7 Vou jogar um pouquinho De água aqui Para ver se abre um pouco Dos aromas e sabores Se muda um pouquinho aqui É, quando você coloca um pouco mais de água O Sherry Ele Continua Mas Ele vem um pouco mais fraco Você sente um pouco mais de amadeirado É Ele fica Ele fica com um pouquinho de caramelo E eu sinto um pouco mais de frutas secas Amêndoa, castanha Interessante E no paladar Saúde No paladar diminui um pouco a picância E você sente bem mais frutas vermelhas aqui Bem legal, gente É um whisky interessante Gostei Então é isso, gente É um whisky de boa qualidade É Ele está com um precinho mais salgado Eu acho que ele Eu paguei 699 reais a garrafa Mas é um whisky de qualidade Muito bom Eu acho que é um bom custo-benefício Se você conseguir achar Por um preço Até um pouco mais baixo Um 650 640 Pode comprar com certeza Você vai gostar muito É um whisky Sherry Que tem as características Próprias dele É um whisky que tem Na minha opinião Ele tem identidade Você toma ele Você sabe que é um Sherry Mas você sente que ele tem Ele tem o DNA dele Sabe Ele tem características diferentes Que diferem ele das outras marcas Enfim É um bom whisky, gente Aconselho Espero que vocês tenham gostado do vídeo Curtam o canal Compartilhem Continuem seguindo Continuem seguindo lá o canal do Clube do Whisky No Facebook Sigam meus canais também no Instagram E no Facebook Vejo vocês na próxima Um forte abraço Tchau